Meus amigos e minhas amigas internautas, eu estou recebendo aqui o nosso amigo Zezinho, Zé de Salvino. Ele que estava programando um bingo beneficente para ele recuperar uma moto, já que a dele foi tomada de assalto há quase 30 dias atrás, há quase 30 dias atrás, na R&M que liga, que dá acesso a Carnaval dos Dentos, ali próximo ao castelo. E até agora ele ainda não encontrou sua moto e a gente, ele se mobilizou com alguns amigos para fazer um bingo, para ver se comprar outra, já que a dele até agora não apareceu. Então o que é que ele vai fazer? No dia, esse bingo que ele ia fazer beneficente seria no dia 30 de julho, mas ele adiou para o dia 6. Fica melhor, né? Como é, Zezinho? É, fica melhor no dia 6, né? Dia 6 do mês 8, às 4 horas da tarde, na Praça de Eventos. Fico aí. Bom, então a gente já recebeu as cartelas aqui, ó, está aqui, ó, prêmio único, que é uma garrota. São duas chamadas, por quê? Porque antes vai ter uma aqui, ó, que é justamente essa chamadinha aqui da preliminar. Essa cartela, elas já vão ser carimbadas, né? Já está carimbada. Já está carimbada. Mostra aí o carimbo aí para o pessoal aí. Essa cartela já está carimbada, ó, está aqui carimbada. Zezinho de Zezinho de Zé Salvino, né? Já está tudo prontinho aqui. Essa aqui, essa aqui é do prêmio único, que é uma garrota. Então vai ser assim, no dia 6 de agosto, no domingo, lá na Praça de Eventos, eu, Geraldo Batista, vou chamar, vou cantar uns piseiros para você lá. Vai ser animado, uma tarde animada, solidária, para, se Deus quiser, dar tudo certo no sorteio de prêmios do meu amigo Zezinho de Zé Salvino, né? Então, na preliminar, será R$ 500,00 em dinheiro, cartelinha, R$ 5,00, e na segunda e última chamada, prêmio único com a garrota, valor da cartelinha de R$ 10,00. O Pix é 83... Já está aqui o Pix, tá? Está não, não mandei botar não, pai, não esqueci. Diga aí o Pix, aí. É 8399-811843. Depois a gente anota tudo direitinho aqui, posta. Quer dizer que dia 6 de agosto, se Deus quiser, tudo certo? Muita gente vendendo? Muita gente vendendo. Você... Começaram a vender já. Já começaram a vender. Já. O pessoal já começou a vender. E agora, quem quiser ajudar o Zezinho de Zé Salvino, compra uma cartelinha, né? Uma cartelinha, é. Você quer comprar uma motinha para... Uma motinha para o serviço, né? Ainda está pagando a outra, não está? Estou pagando a outra ainda. As parcelas de quanto da outra? Isso lá é mil contas. Mil reais. Isso ainda falta quanto ainda? Falta metade ainda. Falta metade da situação, né? O negócio está difícil, viu? Mas, se Deus quiser, o povo é solidário. E eu tenho certeza, se Deus quiser, quando você vai comprar outra motinha, se Deus quiser, vai aparecer a sua. Se Deus quiser. Vai ficar com duas, se Deus quiser, não é verdade? É, mas... Foi cabaleira, é difícil. É difícil, mas nada para Deus, é impossível. É verdade. Vamos torcer, vender cartela, ser animado. Não fica triste não, viu? É. Não fica triste não. Eu sei que você comprou uma moto aí, você comprou uma moto por 14 mil, perdeu, não tem como você não ficar triste. Mas a gente levanta a cabeça porque em volta da gente existem muitos amigos. Tem Deus e tem os amigos, tem a família. Tem gente que vai comprar aqui em Picuí, em Freio Martinho, em Nova Palmeira, em Carnaulo, em Carnaulo, em Carnaulo, em Carnaulo, em Carnaulo. Vai ser animado, vai ser animado, vai ser animado. Compre a cartelinha e você vai passar uma tarde maravilhosa. Mais alguma coisa? Fica à vontade, Zezinho, exatamente. Está tudo ok, cara. Está tudo ok. Você também está vendo cartela, não é? Estou ruim, denúncia, no fim de semana. Vamos repetir só o Pix aí, porque eu quero notar. Vamos botar o Pix. Vamos, vamos, vamos notar o Pix aqui. Deixa eu pegar aqui o Pix. Pronto, vai lá, diga ali, vai. É, vai dizendo o Pix, que eu vou notar. Ô, diga aí, fica aí. Oito, três. Oito, três. É, três, nove. Lá vai, nove, nove, nove. É. Oito, um. Oito, um. Dezoito. Dezoito. Quarenta e três. Quarenta e três. Olha aí o Pix. Quer comprar sua cartelinha? Então você, você bota o oitenta e três. É. Nove, 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 oito, um. Dezoito, quarenta e três. Compre. Aparece o nome José Pereira da Silva Filho. Aparece o nome José Pereira. Vamos botar um aqui. Da Silva. José Pereira. Da Silva Filho. Da Silva Filho. Pronto, já está tudo resolvido aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Certo. Vamos ajudar Zezinho, Zé Salvini a comprar sua moto para ele trabalhar. Vai todo dia, não é, para... É, lá, é, lá para a rajada? É, vou na segunda e vem no sábado. Já, sim, você vai na segunda e vem no sábado, né? Aí tu está com um emprestado, um amigo? Não, eu estou pegando carona. Como é meu menino? Está de carona. É, como é meu menino? Que Jesus abençoe, que dê tudo certo, que você recupere sua moto. E as forças do bem nunca irão perder para as forças do mal. É verdade. Por mais que o mal lute, ele não prosperará no planeta Terra. Porque há um Deus que está olhando tudo e vê tudo. Então, ele está com você e nós estamos com você e vai dar tudo certo. Um abraço, meus amigos. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Com mais informação.